Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. Galera, estamos aqui para mais um easter egg de God of War Ragnarok, que são os poemas de Cavazzi, que são livros que você acha no mundo, que são poemas, mas que são easter eggs dos jogos da Sony. Então, o de hoje é o quê? Death Stranding. Você pode ver o livro, que tem ali o mapa dos Estados Unidos com aquela rede de conexões que você faz. A gente consegue ver bem ali no livro a referência Death Stranding. E o texto, Abandono no pós-vida. Uma obra brilhante de Cavazzi que, se não compreendida, comprova a ignorância do leitor. Bem a definição das coisas do Kojima, né? Galho, corda, alcatrão, preto, pele, pegada, bebê, chorando, chuveiro, fedor, morte, praia, larvas, delícia, bomba, mijo. É um poema em referência ao Death Stranding, como vocês podem ver aí. E é legal que cada poema tem suas coisas diferentes, assim. E esse aqui foram só palavras soltas, mas é aí o Death Stranding. Tchau! 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 Tchau!